E aí galera, passarinhada caindo na água, sinal de peixe, vamos ver, vamos ver se tem sororoca aí Pegou, pegou, aí galera, primeira ação da nossa pescaria, opa bateu aqui também, não ficou, bateu aqui não ficou Vamos ver se vem na recolhida aí, mais uma aqui galera, o alho já tá com o peixe engatado Pegou, aí galera, já pegou, dá uma paradinha Aí Vamos ver Sororoca, moçada, sororoca Olha, sororoquinha Eita, olha a duale que bonita Olha aí Aí galera, esquinha, magic dancer, cabeça vermelha, tá aí a sororoquinha, minha primeira, fizemos um dublêzinho aí Olha aí galera, passarinhada, e aí sororoca bate ali embaixo Sororocada é grossa, olha lá, olha, olha, olha o que tá o lado Agora vai bater aqui Meu senhor Olha aí, olha aí Então para, então para, para aqui Para aqui e já pega na recolhida, vai Olha aí galera Olha lá galera, olha Ó, aqui ficou Aqui ficou Olha aí galera, chegamos no meio do cardume Resolvemos parar pra pegar no pincho, né galera Pra que mais divertido Olha aqui, olha a malha de pincho que tá aí Doblê aqui Ele vai recolher, já vai pegar no pincho já Bate, escapa Caiu, ele tá perdendo uma, uma atrás da outra Que bonito aqui, hein Pegou? Também tem pra cá, pra tudo que é lado Ai Tem pulando Pegou, pegou Pegou galera, pegou Pegou Aí No arremesso é melhor, moçada É mais divertido Olha aí Olha aí galera Aí turma, olha Essa roca bonita Vamos lá, jiguezinho Faz teu serviço Ah, pegou né Pau, já bateu Já tanto já bateu Aí ó Aí ó Um jigue, moçada Solta aquele jigue Eita Eu sei Olha lá atrás Bicha, dá a brincada Erguida no ressolho Pode parar Que o cardume tá grande Pode parar e arremessar Aí ó Cortou Cortou, recolhe a minha Aí moçada, olha Olha o tamanho Então aí, galera Aí galera Ele colocou pra recolher Já pegou Já pegou Já peguei Aí Já veio outra Eu que cardume, moçada Que cardumeira de peixe Ah, escapou a minha aqui, cara Vou botar pra cortar meu jigue Também É isso que eu ia falar Vamos ver se vem O cara do cardumeira Tão vale aí Ficou Suravacada, galera Soltou de cara Para elas não ter cortado Esses nossos jigue Tudo Nas bocas de motosserra Já cortou? Só falei Aí galera Falei em cortar o jigue, olha o Eddie Já foi Duas pindocadas Meia água Outra que passou da linha Olha o tamanho da criança Não parece ser pequenininha não Eita Olha, olha, olha Olha lá Foi aonde? Pô, a minha foi aí pra trás Eita Não, não Desceu Desceu lá pro lado do alho Só uma passada Pô, ele vai de jigue Não perde tempo Ah, mas é Vai de jigue Peguei ali, né? Não, mas não Caramba, cara É boa Ah, bagulho Vamos fazer Que jigue boa, hein? A daqui é grande demais, né? É, na verdade Na carretera A briga é maior, né? Ah, é um pau, é um pau, um pau, um pau Olha só Olha o tamanho Olha o tamanho disso Que monstro Como que não comeu meu jigue, cara? Olha, rapaziada Olha só Cromer jigue Já todo surrado de pegar sorroca hoje Olha o tamanho dessa bruta Olha aí Que monstro de sorroca, galera Caramba, que pau Coisa linda, hein? Show Vamos lá, galera Mostrar o trabalhinho que eu tô fazendo aqui, ó Arremesso, jump Deixa a isca chegar a meia água pro fundo Nem deixa tocar o chão Porque aqui é cheio de laje Eu vou subindo E trabalhando como se fosse aí Trabalho de camarão artificial Mas sem sentir o fundo Trabalhando a isca pra meia água, ó Duas batidas de pão de vara Uma recolhida na manivela Então aí Vamos ver se entra mais uma aí Mas saiu aqueles peixinhos, né, cara? Elas estão tudo atrás daqui lá, tu viu? Eu arrevessei em cima dos peixinhos ali, cara Já pegou, já pegou Já pegou O alho já engatou Foi, foi também Foi também Aí, ó Daqui e depois pra cá, ó Foi também Três Meu senhor Três, moçada Três, triplezão Caramba, galera Mais um Triplezão Olha o tamanho Meu senhor Que pouco Aí, galera Isquinha Texas Olha aí Olha aqui o monstro Coisa mais linda Aí, ó Capitão Hulk E veio E veio E veio E veio E é pau de novo Caramba Só sororocão Eita Olha que briga Cara, eu tô louco pra tirar meu casaco Não dá tempo Só isso, manjuva Vai, passa Aí não perde Aí, galera Olha o triple Olha o triple Todo mundo engatado Moçada Eu Que festa Ah, a minha pegou Atravessada É por isso Toda essa ignorância Não, cara Mas aí E também Não serve pra ser pequena, né Aí, galera Quando eu falo Que é isso Que é boa Olha lá Magic Dancer Magic Dancer E olha o Ali Magic Dancer Tudo cor diferente É, tudo cor diferente Tudo nessa cor aqui, moçada Pintura UV Essa isca é demais Pega muito E corrica bem, galera Olha ele, olha Já pegou Já ficou Caramba E o Ali trocou, galera Botou uma lolita Da borboleta Também não tá parando É uma atrás da outra Ela vai um pouco Um pouco mais no fundo Pegou Olha só que rasgada Que deu ali, cara Pegou Aí, pegou Pegou na vinha Aí, galera Pegou Aí, o triple O triple O triple Olha só com barco Agora, hein Eu vou tirar Tá louco Tá louco Agora, se eu volto Para o barco Que não vai Quanto a coisa Quieta aí Meu senhor Galera Olha só Na cara Que tá aqui Por volta do barco Novo Agora vai ser No arremesso Agora vai ser No arremesso Vamos tirar Essas aqui Vamos para o arremesso Moçada Olha aí Eita, brigueira Olha aí Coisa boa Doble Olha o triple Aí, turma Vamos ver Vamos ver se vem no pincho Pegou Escapou Pegou Outra Já pegou Meu senhor Olha que briga Olha que briga Cara É um monstro Essa Essa é maior Da das minhas todas Eu já vi ela Olha o tamanho Dessa soroca Olha o tamanho Dessa Ei, maior Do que todas Olha aqui Sai 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 que foi de novo Sai que ela foi de novo Ah, escapou Cara Ai, caramba Velho Cara Meu Eu vi o tamanho Dessa Gigante Meu Deus Que raiva Caramba Pegou E soltou Caramba Eu? Aham Pegou e soltou Aqui, olha Reto com a ilha Olha lá Eita A galera Passar minha Ela não Manchela Tirar os peixes A galera Boa Explora Em A galera Eu vi o nome Agora ? Mais Até Até Eu fico